De tal maneira, meu amor, por meus pecados pago Restarão com Teu sangue, meu coração acelerou Com violência rasgou Que um dia nos separou Me abraçou com saudade E nunca mais me deixou Ninguém pode costurar o véu Nada vai me separar de Ti Posso entrar ousadamente agora Em Sua presença Cante isso de tal maneira De tal maneira, meu amor, por meus pecados pago Restaurou com Teu sangue Meu coração ao Seu Com violência rasgou O que um dia nos separou Me abraçou com saudades E nunca mais me deixou Vamos lá, você pode cantar isso Surar o véu Para... Vamos! Em Sua presença Ninguém, ninguém Ninguém pode costurar o véu Nada vai me separar de Ti Posso entrar ousadamente agora Em Sua presença Oh, 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 oh Vamos Oh, oh, oh Não tenho mais medo De estar contigo Hoje em Seu abraço Me encontro perdido De um simples servo A melhor amigo seu Não tenho mais medo De estar contigo Hoje em Seu abraço Me encontro perdido De um simples servo A melhor amigo seu Eu não tenho Amigo seu A melhor amigo seu Não tenho Somos Não tenho mais medo Não tenho mais Não tenho mais Não tenho mais medo Tornar Tornar-te nos filhos Filhos teus Tornar-te nos filhos Por amor O sacrifício O sacrifício Foi perfeito O sacrifício Foi perfeito Jesus O sacrifício de amor Sacrifício O sacrifício Um Deus que sangra por amor Um Deus que chora por amor Um Deus que caminha entre nós Um Deus que se fez carne E pra sempre assentado sobre o trono como homem Jesus, 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 Jesus Jesus, Jesus, só existe um nome Só queremos um nome Seu nome é Jesus Jesus, 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 Jesus Jesus, Jesus, Jesus A morte venceste O véu tu rompestes A tumba vazia agora Vamos, 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 vamos O céu te irá O céu te irá Pois ressuscitaste Tu é a glória Acima de todo Mais uma vez O céu te irá O céu te irá Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Mais forte que tudo Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus é sobre todos O nome de Jesus é soberano O nome de Jesus é sobre todos 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 esse nome sim há por ele esse nome Jesus 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 Jesus